Olá, o meu nome é António Cordeiro. Eu vou ter, de segunda a sexta-feira, aqui na CMTV, entre a meia-noite e meia e as duas da manhã, um programa que se chama, vejam bem, António Cordeiro. Em que terei comigo extraordinária colaboração de duas pessoas fundamentais. Olá, eu sou a Karina Lopes, conto convosco. Eu sou a Caroline Ullman e se vocês aceitarem este convite, eu vou ser a vossa maestrina no Palácio do Burlesque.